Nas listas de mulheres da Bíblia, raramente encontramos o nome de Azenate, a esposa de José. Mas o que sabemos sobre essa mulher que se casou com um homem tão importante no Egito e teve dois filhos que se tornaram ancestrais de tribos de Israel? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, deixe o like. Azenate pode não ser muito famosa na Bíblia, mas sua família teve um grande impacto na história do cristianismo. Seu marido, José, desempenhou um papel fundamental como o segundo no comando do Egito, logo abaixo do faraó. Através do casamento deles, Azenate deu à luz dois filhos que se tornaram líderes das tribos de Israel. Após todas as dificuldades que José enfrentou, ele recebeu a bênção de dar nome a duas tribos em Israel. Na Bíblia, encontramos menções a Azenate no livro de Gênesis. Isso acontece no capítulo 41, quando José impressiona faraó ao interpretar seus sonhos. Em reconhecimento a isso, faraó coloca José no comando do palácio, tornando-o o segundo em autoridade no Egito. Além disso, faraó lhe dá presentes, incluindo um anel de cinete, roupas especiais e um colar de ouro. Faraó também o casa com Azenate. Gênesis capítulo 41, verso 45, nos diz Azenate é mencionada novamente alguns versículos depois, onde é dito Antes que chegassem os anos de fome, dois filhos nasceram a José de Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Azenate deu a José dois filhos, Manassés e Efraim. A Bíblia faz uma terceira menção a Azenate e seus filhos em Gênesis 46. Nesse capítulo, Jacó viaja para se reunir com seu filho amado, José. Deus revela a Jacó que fará dele uma grande nação. O capítulo lista todos os descendentes de Jacó que vieram para o Egito, incluindo Manassés e Efraim, que nasceram lá. Com a chegada desses dois netos, a família de Jacó somava um total de 70 pessoas. Como mencionado anteriormente, Azenate e José tiveram dois filhos, cada um com um significado especial em seus nomes. O nome de Manassés que José escolheu significa esquecimento, ou aquele que foi esquecido. José explicou essa escolha dizendo É porque Deus me fez esquecer todos os meus problemas e toda a casa de meu pai. A explicação de José sobre o nome de Manassés pode significar que ele queria esquecer as lembranças desagradáveis e o tratamento que recebeu na casa de seu pai, Jacó. O faraó deu-lhe um novo manto que poderia significar deixar para trás o manto de muitas cores que ele tinha quando era mais jovem. O casaco estava amarrado ao ciúme e à traição de seus irmãos. Jacó poderia deixar suas memórias difíceis para trás e olhar para o futuro com sua nova família. O segundo filho, Efraim, tem um nome que significa frutífero ou crescente. José escolheu esse nome e explicou Porque Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Antes de alcançar uma posição de destaque e antes do nascimento de seus filhos, José enfrentou muitas dificuldades no Egito. Ele foi injustamente jogado na prisão depois de recusar os avanços da esposa de Potifar e foi libertado apenas depois de interpretar os sonhos de faraó. Agora, com sua prisão no passado, José olha para o futuro com otimismo, enquanto sua família cresce e sua esposa se torna frutífera. Os dois filhos de Azenate desempenharam papéis significativos como ancestrais de tribos em Israel, devido à decisão de Jacó de conceder uma bênção dupla a José, conforme registrado em Gênesis 40 e 8. Curiosamente, apesar de Efraim ser o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal em vez de seu irmão. Durante a cerimônia da bênção, José tentou persuadir Jacó a abençoar Manassés com a principal. Porém, Jacó esclareceu que, embora Manassés prosperasse como um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda mais numerosa e importante. Essa profecia de Jacó se concretizou ao longo da narrativa bíblica, visto que a tribo de Efraim alcançou proeminência, tornando-se a mais notável entre as tribos do norte. Além disso, notáveis figuras da história bíblica, como Josué e a profetisa Débora, descendem do filho mais novo de Azenate. Ainda no livro de Gênesis, descobrimos que Azenate era filha de Potífera, um sacerdote da cidade de On, no Egito. O nome Azenate tem origens egípcias e significa pertencente à deusa Neite. Esse nome sugere que Azenate cresceu em um ambiente pagão, como filha de um sacerdote egípcio. Sendo filha de um sacerdote, Azenate pertencia à classe social elevada no Egito, já que os sacerdotes eram os representantes do faraó. Geralmente, os filhos dos sacerdotes egípcios também seguiam a mesma carreira religiosa. Embora fosse raro que as mulheres atuassem como sacerdotisas no Egito antigo, não está claro, a partir do texto bíblico, se Azenate desempenhava esse papel. Como o pai de Azenate era sacerdote no templo da cidade de On, é possível que ela fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e correspondia à cidade grega de Heliópolis, situada a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade do Cairo. Portanto, o pai de Azenate era um sacerdote de alto escalão em uma das cidades mais importantes do Antigo Egito. No fim das contas, não temos muitas informações sobre a história de Azenate. A Bíblia não nos diz sobre sua morte, mas sabemos que ela passou toda a sua vida ao lado de José, no Egito. Como acontece com outros personagens da Bíblia, sobre os quais sabemos pouco, surgiram antigas lendas judaicas para preencher as lacunas de sua história. É interessante notar que um hebreu, descendente de Jacó e bisneto de Abraão, que fazia parte da aliança com Deus, tenha se casado com uma mulher que era filha de um sacerdote importante na religião egípcia da época. Uma das lendas mais conhecidas diz que Azenate teria abandonado sua antiga religião pagã quando se casou com José e passou a seguir o Deus de Israel. Sabemos que José teve uma grande influência no Egito, o que poderia ter afetado a vida religiosa de algumas pessoas, incluindo sua esposa. No entanto, não podemos afirmar com certeza como isso aconteceu. O livro apócrifo chamado José e Azenate apresenta uma história romântica e um tanto fantasiosa sobre como José e Azenate se encontraram e se apaixonaram. A autoria deste livro é desconhecida e acredita-se que tenha sido escrito em Alexandria entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. O conteúdo do livro pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, o romance de José e Azenate é detalhadamente descrito como uma história de amor comum, incluindo elementos de rejeição, arrependimento e paixão. Nesta sessão, o livro afirma que Azenate era uma jovem virgem de 18 anos quando conheceu José e ambos inicialmente relutaram em iniciar um relacionamento. No entanto, eventos milagrosos levaram José e Azenate a aceitarem um ao outro e Azenate se converteu à fé de José. Na segunda parte do livro, o casamento de José e Azenate enfrenta um grande desafio. Supostamente, o filho do faraó se apaixona por Azenate e tenta matar José para ficar com ela. Ele até tenta recrutar os irmãos de José para ajudá-lo em seu plano. A narrativa termina com a morte do faraó e de seu filho e José inesperadamente assume o trono do Egito. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos detalhes cativantes, essa obra é uma narrativa de ficção criada. Pode ter sido escrita para abordar questões relevantes no contexto da época, como casamentos entre pessoas de diferentes culturas. De qualquer forma, é fundamental entender que a história apresentada neste livro não deve ser considerada tão confiável quanto o relato bíblico. A única fonte de informações consistentes sobre a vida de Azenate é o que está registrado na Bíblia. Já conhecia a história de Azenate? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.